O paciente que teve a mama retirada por erro no diagnóstico será indenizada por hospital e laboratório. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ. Os ministros analisaram a atuação do laboratório que apresentou o diagnóstico errado, do médico patologista responsável pela emissão do laudo e do hospital universitário, onde funciona o laboratório. De acordo com o processo, a paciente de 55 anos foi submetida à cirurgia para retirada do seio direito após o diagnóstico de câncer de mama. A mulher não teria sido avisada da possibilidade de erro no resultado. A ausência de malignidade só foi constatada após o procedimento cirúrgico. A paciente, então, recorreu à Justiça em busca de indenização por danos morais e materiais. O relator da ação no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, reconheceu o defeito na prestação do serviço. E, portanto, violação do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o relator, os laboratórios têm obrigação de resultado, o que implica a responsabilidade objetiva em caso de diagnóstico errado. O hospital universitário também foi responsabilizado, pois foi reconhecida a relação de subordinação entre o laboratório e o hospital. Já o médico teve a responsabilidade afastada pela terceira turma. Para buscar a responsabilidade de um médico, é preciso comprovar culpa, que ele tem agido com negligência, imperícia e imprudência. O mesmo não acontece com os hospitais e clínicas e laboratórios. Eles são pessoas jurídicas, não são profissionais liberais. E, em relação a eles, não é necessário comprovação de culpa. Daí, porque pode um acórdão do judiciário, uma sentença, condenar um laboratório ou um hospital sem a comprovação de culpa, mas isentar o médico porque, em relação a ele, não foi comprovada a culpa. A terceira turma decidiu indenizar a paciente por danos morais em R$ 100 mil, além do valor gasto para implantação de prótese e suas posteriores substituições. A indenização deverá ser paga pelo hospital e pelo laboratório de forma solidária.